Música Quem me entende na forma pura E compreende tanta mistura Então dissolve e coagula No crânio de bode com antrógena postura Eu vou no espaço, no precipício Tanto no macro, quanto no micro Tô do seu lado, neste abismo Iluminado, anjo e bicho Eu sou a estrela da manhã Saber com gosto de maçã Eu trago a luz de um novo dia Prove o sabor, sabedoria Quem me entende na forma pura E compreende tanta mistura Então dissolve e coagula No crânio de bode com antrógena postura Eu tô no espaço, no precipício Tanto no macro, quanto no micro Tô do seu lado, neste batismo Iluminado, anjo e bicho Eu sou a estrela da manhã Saber com gosto de maçã Eu trago a luz de um novo dia Prove o sabor, sabedoria Quem me entende na forma pura E compreende tanta mistura Então dissolve e coagula No crânio de bode com antrógena postura A Kundalini precisa de esteroide Para chegar no crânio de bode O crânio de bode é o esfenoide O esfenoide é o crânio de bode A Kundalini precisa de esteroide Para chegar no crânio de bode O crânio de bode é o esfenoide O esfenoide é o crânio de bode A Kundalini precisa de esteroide Para chegar no crânio de bode O crânio de bode é o esfenoide O esfenoide é o crânio de bode A Kundalini precisa de esteroide Para chegar no crânio de bode O crânio de bode é o esfenoide O esfenoide é o crânio de bode